E aí, pessoas, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde vocês estiverem nesse nosso mundão de Deus aí, ó, nesse Brasilzão, nesse país imenso e no mundo, né? De repente a gente chega no planeta inteiro aí, em certas regiões que a gente nem imagina, né? Que a gente tá falando, a gente não sabe, né? A gente não sabe, nossa voz tá indo, ó, longe, né? Longe. Ó, muito obrigado pelas visualizações, pelas curtidas e pelos comentários, beleza? Ó, é sensacional, eu adoro essa, né? Essa troca de informação, eu gosto de falar aqui e imaginar que aí do outro lado, né? As pessoas estão correspondendo, beleza? Ó, valeu. Antes de qualquer coisa, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, tranquilo? Beleza? Ó, hoje eu quero dar prosseguimento a algo que eu já venho há um bom tempo, né? É uma questão de sagas, eu sou fã de sagas infinitas, eu gosto de ler Perry Roden, né? A série que na Alemanha tá no número 3 mil e pouco e eu não faço a menor ideia se algum dia eu vou chegar a aparelhar, né? A série, né? Eu não faço a menor ideia disso. Eu tô lendo o Duna, eu acho que se eu não tô enganado eu tô no terceiro livro e vou começar a leitura do quarto, o quarto livro. É... E outros clássicos, né? A gente tem o Em Busca do Tempo Perdido, que a gente lê de 5 em 5 anos. Assim, ó, se eu não tô enganado, em 2024 eu vou retomar, porque eu leio de 5 em 5 anos, eu vou retomar os 7 livros, um por mês, acho que se eu não tô enganado, é 2024. Eu tô lendo de 5 em 5 anos. Eu li em 2019, 20, 21, 22, 23, 24, é. A última vez que eu li foi em 2019 e em janeiro de 2024 eu retomo a leitura do Em Busca do Tempo Perdido e outras sagas aí que eu gosto, que eu tenho pretensão, né, de ler, às vezes não se esgota numa leitura, mas, né, essa maravilha aqui, ó, Stephen King, As Terras Devastadas. Eu li o primeiro que foi O Pistoleiro, o segundo, né, esse aqui A Escolha dos Três, né, o último que eu peguei aqui, esse livro muito bom, muito bom, A Escolha dos Três, e agora eu consegui concluir isso no meio de, sei lá, 3, 4, 5 livros ao mesmo tempo, leituras ininterruptas, né, que a gente não para, entendeu, o próprio Perry Rodan que eu ando lendo nesse, nesse momento também, ó só, é, As Terras Devastadas de Stephen King, o terceiro da série da Torre Negra, entendeu, eu, assim, não, ai, 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 não achava que fosse concluir, porque é muito livro, ó, ó, não, é, assim, eu pegando o material, a gente pega o material, quando começa, né, as primeiras duas, três páginas, a gente olha assim e fala, caramba, é leitura para mais, mais de mês, né, porque a gente vai pegando outras coisas e nós vamos lendo, vamos, a gente vai pegando e vai, vai destrinchando, eu peguei assim, não, eu tinha, eu tinha que começar essa, essa terceira parte, porque já tava me dando cara manchão, né, já tava assim, caramba, é igual Duna, eu tô pra ler o quarto volume, mas não, não começo pela quantidade de outros livros que vão aparecendo na nossa, né, no meu dia a dia, eu ando por ser, eu ando em biblioteca, eu ando por aí em banca de jornal e sempre vai aparecendo materiais diferentes, né, que você, o leitor, o leitor, é, é, ele tem essa, essa gula, essa ganância, né, então você vai pegando um livro e se você deixar, você acaba não concluindo, porque é um atrás do outro e sempre aparecem coisas maravilhosas, sensacionais para você, é, dá vazão, então, por exemplo, eu tenho no momento, sei lá, uns 40 livros, eu, eu, onde eu vou, eu acho materiais assim extraordinários que eu pensei, cara, isso aqui dá um vídeo e aí daqui a pouco eu vou em outro, isso aqui dá um vídeo, isso aqui dá outro vídeo, é dessa forma que o leitor vai se fazendo, eu tenho muita coisa para ler, muita coisa para ler e cada vez que eu for concluindo, tem um vídeo aqui no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Tranquilo? Ó, esse, As Terras Devastadas, o terceiro que meio que fecha, fecha trilogia, né, dos outros dois e fecha a trilogia que os outros três que virão pela frente aí dizem que é a caminho da conclusão, né, que o Stephen King, ele mesmo aqui no livro aqui, ele, ele, ele mesmo entra em dúvida se por um acaso existiria a possibilidade, né, que a vida, ela é meio certa, a vida tem essas tendências de ser meio certa, você começa uma saga, você não sabe, ou quem, quem, quem diz muito isso é o próprio, como é que é, o sujeito que escreveu lá, os tronos, lá, a saga dos tronos, do Game of Thrones, que por incrível que pareça, ele não concluiu até hoje os livros, ó, tem a foto aqui, ó, tem a foto aqui da saga da Guerra dos Tronos, ele não concluiu até hoje, entendeu? E os caras que fizeram a série de TV, eles tiveram que criar, né, eles tiveram que criar uma outra história para poder fazer a série de TV, porque o próprio autor, ele não, ele não, não botou conclusão no, no, no negócio, ele não, ele não, ele não fez igual o Stephen King, que sentou a bunda e foi, e foi trabalhar a conclusão do, 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 as terras devastadas da Torre Negra, entendeu? Que ele queria exatamente fazer isso, era fechar a, a saga, mas ele não tinha certeza se isso podia ser possível, porque a vida, a gente sabe que tudo pode acontecer, né, a gente não garante nada, a gente não tem nada garantido, a gente não tem, não tem nada garantido, a gente tá aqui, amanhã é outra história, então se você começa uma saga lá nos anos 70, né, o pistoleiro, é, vai depois pegar lá, por volta de 1986, né, a escolha dos três, e você vai pegar isso aqui em 91, 1991, você vai, vai, vai dar prosseguimento, terceiro livro da série, você sabendo que tem uma, tem uma história a ser contada pela frente aí, você não sabe o futuro, né, não sabe o futuro, mas, né, vamos ao que interessa aqui, sem dar muito spoiler, que a gente aqui não tá pra isso, a gente já queria conversar, né, bater um papo, o Stephen King, ele tinha como prazer básico, o livro da, um dos livros da vida dele, era o Senhor dos Anéis, ó a fotinha, o Senhor dos Anéis, essa trilogia aqui, esses três aqui do Senhor dos Anéis, que ele queria fazer algo que tivesse alguma semelhança, alguma semelhança com um dos livros favoritos dele, aí ele pensou lá, ah, vou fazer, né, a Torre Negra, vou construir a base das histórias da Torre Negra, e como eu falei, os outros dois, dando prosseguimento, essa, nessa, nesse, nesse caminho, né, do pistoleiro, entendeu, com os outros dois lá que ele tinha, que ele tinha, que ele tinha juntado, o que que eles fazem? É, é, depois da conclusão da escolha dos três, eles estão numa, tá, tá o Roland, o Roland, tá o, a Susana e o Eddie, eles estão numa, eles estão treinando, né, cada um, é, um treina a tiro, espingarda, outro tá caçando, o Roland tá pensando no que que ele vai, né, como é que vai ser essa, essa existência, né, pra frente, tinha um personagem no primeiro volume, que ele, que ele é dado como morto, ele morre, é o Jake, então, depois da, depois do prosseguimento da história, do, 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 depois que conclui no, no, a escolha dos três aqui, depois que tem essa conclusão, o, o, os três tem um caminho a ser feito, tem um caminho, tem uma, tem uma, a rota a seguir, entendeu, é, depois das portas, depois de tudo aquilo que, que tinha rolado lá no, no livro anterior, eles estão meio, é, meio, é, meio, é, preguiçosamente parados, né, sem saber direito, é pra onde, onde eles irão, onde, onde vão seguir, pode-se dizer, olha só essa passagem aqui, que eu separei logo no comecinho do, na página 102 aqui, ó, olha só que interessante, ó, tudo é silêncio no salão dos mortos, Ed ouviu-se murmurar numa voz que se extinguia baixando, tudo é esquecido nos salões de pedra dos mortos, veja as escadas que se erguem nas trevas, veja os salões das ruínas, estes são os salões dos mortos, onde as aranhas tecem, é, e os grandes circuitos caem em silêncio, um por um, grande parágrafo do, do Stephen King, que é mestre, mestre, o cara é muito bom, se você acha que a coisa, outros livros dele, é, é, o Iluminado é bom, você não sabe o que que é essa saga, até agora, até agora que eu li, ó, nota 10 pro cara, nota 10 pro cara, eu acho que ele, ele mesmo não escreveu nada, nada, nada que chegasse perto desse material, entendeu, eu, assim, pode ser que lá na frente eu venha me decepcionar, mas a escrita dele é muito boa, as referências, o, o, o pop, né, o pop que, que tá nas páginas, eu, eu, assim, eu só não li mais rápido, justamente porque eu, como eu falei, a, a, os compromissos com outras leituras, às vezes te impede, você tem que, você como leitor aí, é, focar no livro, né, o meu problema desde sempre, desde sempre, é focar em um livro, então eu começo esse material e ao mesmo tempo vou me cercando de outros que vão aparecendo ao redor, e isso me impede muitas vezes de ser, ser mais rápido com a leitura, isso é um problema, ó, outra passagem aqui, ó, é, do que, de que está sorrindo, na página 208, de que está sorrindo o Ed, perguntou o Roland, ele estava sentado do outro lado da fogueira do acampamento, as chamas baixas, mexidas pelo vento, dançavam caprichosamente entre os dois, eu estava sorrindo? Estava, eu só estava pensando a que ponto algumas pessoas podem ser idiotas, a gente as põe numa sala com seis portas, e mesmo assim, elas continuam a trombar com as paredes, e depois tu desplante de se queixar, aí o Ed assentiu com a cabeça, é, talvez, essa, é, é recheado disso, recheado desses, 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 desses referenciais, olha aqui, ó, é, semana de fora, de onde o, 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 o Stephen King, ele tirou a ideia, ele, é assim, ele, ele, no próprio livro ele faz referências a, a, a ideia do pistoleiro, né, que eu acho que, eu acho que eu marquei aqui em algum lugar, não sei se, mas eu estou lembrando disso, ele, ele faz referências a, a, de onde, as origens do pistoleiro, né, aqui, ó, semana de faroeste no Majestic, eu anunciava a triste Marquise, caindo aos pedaços, que se projetava acima da esquina das avenidas Brooklyn, com o Marque, dois clássicos de Sérgio Leone, por um ponhado de dólares, mais três homens em conflito, todas as sessões a 99 centos, existem, aqui, os mundos aqui são paralelos, tá, o mundo do Jake, o que morreu no primeiro livro, que desapareceu no primeiro livro, né, então os mundos se entrecruzam, eles, eles, o mundo que está aqui, o Roland mais os outros dois, com o mundo do, do Jake, eles se, eles se entrecruzam, é o mundo, assim, o mundo, o mundo ao qual nós aqui estamos, né, eu, você, você que está vendo esse vídeo aqui, e o mundo do Roland, que é o mundo que está além, que sofreu uma catástrofe pavorosa, que nesse livro ainda não vai ser, explicado, algumas referências, algumas referências vão ser passadas, sobre o que pode ser, que tenha acontecido, para que o mundo tenha sido completamente destruído, e para que as terras, elas estejam devastadas, que é o título do livro, entendeu, então o mundo do Jake, é o mundo nosso aqui, então ele está, ele está, é, dentro da, dentro da residência dele, o pai, a mãe, na escola, ele tem problemas, ele, ele recebe, está escutando vozes, tem vozes, pessoas falando com ele, e, e, estão dando para ele, é, caminhos, que, portas que ele tem que, é, é, portas que ele tem que abrir, que ele tem que seguir, né, é, onde ele vai, ele tem que escapar da escola, o pai está pressionando ele, a mãe está pressionando, então ele tem que, ele tem que chegar no Roland, aqui do mundo, nesse nosso mundo aqui, e todos, e tudo é referencial, todas as coisas ao redor, são referências, são frases, que ele tem que seguir, para chegar no mundo do Roland, abrir uma porta, e topar com o, o Roland novamente, se você que está aqui, você assistiu os dois, os dois vídeos, que eu fiz, né, é, é, eu estou dando, assim, o meu, o meu problema, é não pisar em ovos, e não dar o spoiler, para que a pessoa não, não se, não perca o interesse de, de ler isso aqui, que eu acho maravilhoso, então o Jake, ele tem que, ele tem que adentrar, sair desse, desse mundo aqui, que eu estou, que você está, e correr para o mundo do, da, da, do Roland, do Ed, da Susana, então isso tem que acontecer, tem que acontecer, e está perturbando ele o tempo todo, para menos umas 100 páginas aqui, é, 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 é o Jake tentando escapar das situações, por exemplo, do, da, na fuga, tentando, é, é, encontrar essa porta, essa porta, essa porta, que vai fazer ele se encontrar com o Roland, do outro lado, do lado de lá, nas terras devastadas, e isso obviamente vai acontecer, é só o que eu posso dizer, eles vão se encontrar, mas quando aqui, não vou, não vou falar, não vou dizer, olha a outra passagem aqui, olha só, muito bom, deixa eu ver aqui, é, deixa eu ver se foi essa aqui que eu marquei, é, a luz dessa nova percepção, Susana conseguia ver, com que inteligência o pistoleiro os conduzia, desde aquele, desde aquela terrível manhã, no círculo falante, toda vez que havia, haviam começado uma linha de conversa que levaria a comparação de experiências, e o que seria mais natural em vista da experiência do catacrísmico e inexplicável aliciamento que cada um deles tivera, Roland estivera presente, interferindo rápido e mudando a conversa para outros canais, com tanta sutileza, que nenhum deles, mesmo ela, que passara quatro anos envolvida até o pescoço no movimento de direitos civis, repararam no que ele fazia, Susana achava que entendia o porquê, ele fizeram isso a fim de dar a Jake tempo de sarar, mas entender os motivos dele não mudava os próprios sentimentos dela, espanto, diversão, tristeza, sobre a grande habilidade com que ele os conduzira, lembrou-se de uma coisa que Andrew, seu motorista, dissera pouco antes de Roland atraí-la para aquele mundo, algo sobre como o presidente Kennedy era o último pistoleiro do mundo ocidental, ela zombara então, mas agora achava que compreendia, havia muito mais de JFK que Matt Dillon, que é uma referência que eu falei aqui, que o Stephen King coloca como um dos atores que ele usou assim como referência para o Roland, mais de JFK que Matt Dillon em Roland, desconfiava que Roland possuía pouco da imaginação de Kennedy, mas quando se tratava de romance, dedicação, carisma e astúcia, ela pensou, não esqueça a astúcia, surpreendeu-se a desatar a rir de repente, Roland se sentara de pernas cruzadas, agora se virava para ela, erguendo as sobrancelhas, alguma coisa engraçada? Muito, me diga uma coisa, quantas línguas você fala? O pistoleiro pensou um pouco, cinco, disse enfim, eu falava o dialeto celiã, muito bem, mas acho que esqueci tudo além dos xingamentos. Susana riu mais uma vez, uma risada alegre e prazerosa. Você é uma raposa, Roland disse. É, sim, verdade. Jake pareceu interessado. Xingue alguém estrelerã, pediu. Celian, Celian, corrigiu Roland, pensou por um minuto, depois disse uma coisa muito rápida e pastosa. Para Ed, soou como se ele gargarejasse com algum líquido muito espesso. Café velho de uma semana, digamos. Roland sorriu quando ele disse isso. Jake retribuiu o sorriso. O que quer dizer? Roland passou um dos braços pelos ombros do garoto por um momento. Que temos muita coisa para conversar. Aí, isso aqui que eu acho sensacional. É a passagem que eu... Isso aqui é Stephen King puro. Essa passagem aqui, ó. Olha só. Nós temos... Presta atenção. Isso aqui é para você guardar. Se você não leu esse livro, guarde para você. Isso aqui é muito bom. Ó, nós somos catete, catete, começou o pistoleiro. O que significa um grupo de pessoas unidas pelo destino. Os filósofos da minha terra diziam que um catete só podia ser rompido por morte ou traição. Meu grande professor Cort dizia que como a morte e a traição também são raios na roda de cá, uma união assim jamais pode ser quebrada. Com o passar dos anos e eu percebendo mais, tenho cada vez mais abraçado a maneira de Cort ver isso. Olha só. Cada membro de um catete é como uma peça de um quebra-cabeça. Ó, cada membro de um catete é uma peça de um quebra-cabeça. Tomada sozinha, cada peça é um mistério. Mas quando unidas, formam uma imagem. Ou parte de uma imagem. Talvez seja necessário um grande número de catetes para concluir a imagem. Não devem se surpreender se descobrirem que suas vidas se têm tocado de forma que vocês ainda não notaram até agora. Por exemplo, cada um de vocês é capaz de saber os pensamentos uns dos outros. Como? Gritou Ed. É verdade. Vocês partilham seus pensamentos tão naturalmente que nem percebem que isso está acontecendo. Mas acontece. Ver isso é mais fácil para mim, sem dúvida. Porque não sou um membro completo desse catete. Possivelmente porque não sou do mundo de vocês. E, portanto, não posso participar completamente da capacidade de partilhar pensamentos. Mas posso transmitir. Suzana, lembra-se de quando estávamos no círculo? Sim, você me disse para deixar o demônio ir embora quando você mandasse. Mas não disse isso em voz alta. Ed, se lembra de quando estávamos na clareira do urso e aquela coisa mecânica veio para cima de você? Sim, você me mandou ir para o chão. Ele nunca abriu a boca, Ed, disse Suzana. Abriu sim, você berrou. Eu ouvi a sua voz, cara. Berrei sim, mas fiz isso com a mente. O pistoleiro virou-se para Jake. Você se lembra? Na casa? Quando a tábua que eu puxava não se levantou, você me disse para puxar a outra. Mas se não pode ler minha mente, Roland, como soube em que tipo de dificuldade eu me encontrava? Eu vi, não ouvi nada, mas vi. Só um pouco, como se através de uma janela suja. Examinou com os olhos. Essa proximidade e partilha de mentes é chamada kef, uma palavra que quer dizer várias outras coisas na língua original do mundo antigo. Água, pássaro e força vital são apenas três delas. Tenho consciência disso. Por ora, é só o que eu quero de vocês. Como posso ter consciência de uma coisa em que não acredito? Perguntou Ed. Roland sorriu. É só uma ter a mente aberta. Isso eu posso fazer. Roland, era Jake, acha que Oi poderia ser parte do nosso catete? O Oi é uma espécie de cachorro. O Oi é uma espécie de cachorro que ele vive repetindo... Se você falar assim, Oi? Aí ele fala, Oi? É tipo um papagaio. Assim, Oi, você vai para a cidade? Aí ele, cidade. É um cachorro, um bicho, tipo um cachorro que fica repetindo frases. Repetindo palavras, entendeu? E ele vai ser de muita ajuda quando o Jake lá pela frente for sequestrado por um pessoal aqui, que vai rolar, que eles vão atravessar uma cidade. Ele vai ser sequestrado por uns caras bem maus. E o Oi, junto com o Roland, vão dar um jeito de salvar, tentar salvar o Jake de uma situação catastrófica, quase no final do livro, entendeu? Quase no finalzinho do livro. Esse Oi, essa espécie de cachorro. Olha a outra passagem, ó. Olha aqui. É, rapaz. Olha isso aqui. É... Anúncio, sim, em alguma versão distorcida das notícias. Uma versão panfletária, militante, que George Orwell teria chamado de duplo pensar, dupla fala. Quanto tempo atrás, cem anos, cinquenta? E isso importava? Susana achava que não. O que importava era que, quando os alto-falantes foram reativados, a única coisa que irradiava era o único trecho de uma fita cassete agarrada. O trecho dos tambores. E os descendentes dos moradores originais da cidade haviam tomado, por quê? A voz da tartaruga, a voz do farol. Olha aqui. Susana... A vontade do farol. Susana viu-se lembrando da vez em que perguntaram ao pai, o homem calado, mas profundamente cético, se ele acreditava que havia um Deus no céu que guiava o rumo dos acontecimentos humanos. Bem, ele dissera, eu acho que é meio a meio, Odetta. Tenho certeza de que existe um Deus, mas não creio que ele tenha muito a ver conosco hoje em dia. Acho que depois que matamos o filho dele, ele finalmente enfiou na cabeça que não havia nada que pudesse fazer com os filhos de Adão e as filhas de Eva. E lavou as mãos para a gente, cara esperto. Ela respondera a isso que já esperava inteiramente. Tinha 11 anos na época e já conhecia muito bem a cabeça do pai, mostrando-lhe uma nota na página das igrejas comunitárias no jornal local. Dizia que o reverendo Murdoch, da Igreja Metodista da Graça, ia elucidar naquele domingo o tópico Deus fala a nós todos os dias. Com o texto de Coríntios 1. O pai rira tanto disso que lágrimas lhe haviam esmichado nos cantos dos olhos. Bem, eu acho que cada um de nós ouve alguém falando. Diz por fim. E você pode apostar seu último dólar numa coisa, querida. Cada um de nós, incluindo esse reverendo Murdoch aí, ouve essa voz dizer exatamente o que quer ouvir. É tão conveniente. Desculpa. Isso aqui é muito, 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 muito bom. Muito bom, muito bom. Tem o trem. Viu? O trem tchutchutchu. O trem tchutchutchu. Tem muitas coisas aqui. É um livro farto. Farto de ideias. Farto de referências. É o que eu falei. Cultura pop. É um material denso, rico, que vale a pena você... Se você chegou até aqui, ó, parabéns, parabéns. Eu estou me parabenizando. Eu estou me parabenizando porque eu cheguei na metade. Cheguei na metade. Espero que você aí do outro lado, espero que você aí do outro lado, se você iniciou ou se você chegou aqui nesse livro, se você está pegando esse vídeo, o vídeo aqui do canal pela primeira vez, e você também leu A Torre Negra 3, ó, comenta, beleza? Comenta porque vale muito a pena. É um material rico, denso. O Stephen King, como eu já falei em outros vídeos, ele não é subliteratura. Quem disse isso tem problemas, é preconceito contra um autor muito bom, norte-americano. Um cara que gosta do Senhor dos Anéis, né? Um cara que tem uma predileção para o Senhor dos Anéis, que é um material maravilhoso, né? Um material maravilhoso. Então, você tem que ver, tem que ler, pega, vai ler Senhor dos Anéis, vai ler Stephen King, pegue. Se você estiver diante da obra, o cara tem 50 livros, sei lá, 50, 60 livros, pega A Torre Negra, vai ler, ó, vai ler, beleza? Ó, Leitores de Destaque 2021, moleque. Beleza? 2021, Leitores de Destaque. A gente lê, a gente ganha troféuzinho, ó. A gente ganha troféuzinho. Tem gente dando troféuzinho como leitor. Não era para ser, né? Não era para ser. Mas já que poucos estão lendo, Então, o povo está dando troféu para quem lê, uai. Está vendo? Aí, ó. O povo está dando troféu para quem lê. Por quê? Isso antigamente não era possível. Agora, você, como virou raridade, as pessoas agora estão dando tipo um Oscar para leitores. Ó. Estão dando Oscar para os leitores. Não é bacana isso, gente? Hein? Bacana, né? Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Comenta. Eita. Comenta. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Comenta. Hoje eu falei um pouquinho, ó. Pisando em ovo. Pisando em ovo. Para não dar muito spoiler, né? Do Stephen King e A Torre Negra 3. A Torre Negra 3. Um livro muito bom. Que vale a pena você ler. E se você não conhece Stephen King, leia Stephen King, ó. Leia Stephen King. Beleza, gente? Valeu, hein? Até a próxima. Valeu. Tchau. Obrigado.